Olá, eu sou a professora Shirley Freitas, sou pedagoga, sou professora de língua portuguesa e sou também mestre em educação. Atuo em uma escola estadual dentro do sistema prisional, aqui em Manaus, Amazonas, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma prática pedagógica que foi desenvolvida através de um projeto interdisciplinar no contexto pandêmico. O projeto traz o título Metodologias Ativas na Educação de Pessoas Privadas de Liberdade como ferramenta no processo de ensino. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade nesse congresso, movimento docentes, porque traz, a gente tem a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho e trazer um pouquinho da nossa realidade, além dos muros da nossa escola, que é uma escola atípica. Então, no contexto pandêmico, aconteceu que os alunos, eles estavam vindo à escola por medida de segurança, eles estavam vindo à escola em dias alternados. A nossa escola, por ser uma escola atípica, nós não temos acesso nas salas de aulas, Wi-Fi, WhatsApp, essas ferramentas que poderiam nos ajudar como uma escola secular. Que a gente diz, uma escola aqui fora, porque nós estamos dentro, porque nós estamos no contexto prisional. Então, por virem somente em dias alternados, os alunos começaram a ficar desmotivados. Esse desânimo trouxe um baixo rendimento e com esse baixo rendimento houve também uma evasão. Então, nós, o pedagógico, entrou com um plano de ação com metodologias ativas. E isso foi algo entre o pedagógico, com os professores, professores e professores, professores e alunos, alunos e alunos. Foi feito em conjunto. Então, nós começamos a usar esse fazer pedagógico com a interdisciplinaridade, com a musicalidade, com o lúdico. E observou-se, no decorrer da aplicação dessas metodologias, que os nossos alunos começaram a ter uma mudança. Uma mudança no seu aprendizado, uma mudança no seu comportamento mesmo. Que ficaram mais motivados pelo aprendizado, pelo ensino, por virem às aulas. E o resultado desse projeto foi que eles começaram realmente a ter um rendimento maior, a ter uma frequência maior. Alcançamos novamente aqueles que haviam desistido. Eles retornaram às salas de aula e nós tivemos, então, êxito com esse projeto através das metodologias ativas. Colocando o aluno para ler, para ser mais autônomo, dentro desse fazer pedagógico e dentro da interdisciplinaridade. Porque nós trabalhamos com a educação de jovens e adultos. Então, foi muito proveitoso. E eu quero deixar aqui aberto, né? Quem quiser saber mais sobre essa prática pedagógica, como foi. Quem quiser saber mais um pouquinho dessa educação de privados de liberdade. O nosso trabalho estará nos anais do Congresso, Movimento Docente. E eu convido você a passar lá, a se fazer presente também no Congresso. Tá bom? E eu espero que você tenha aí gostado. E também espero você nesse segmento de educação. Que é a educação de pessoas privadas de liberdade. Tá bom? Então, gratidão por essa oportunidade. Tchau, tchau.